Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa, vir aqui desse jeito Me perdoe, tá cheio, maluqueiro E camisa larga, não vou nem para trás É na hora da novela que a senhora gosta mais para os meus dias Que de novo no mundo inteiro A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas a senhora não vou aceitar levar o não para casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Bora Maria, deixou namorar a sua filha Me desculpa, vir aqui desse jeito Me perdoe, tá cheio, maluqueiro E camisa larga, não vou nem para trás É na hora da novela que a senhora gosta mais para os meus dias Que eu não sei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas a senhora não vou aceitar levar o não para casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Bora Maria! Bora Maria! Música 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 Mas no risco não sou um direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas a senhora não vou aceitar levar o não para casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Toda Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixou namorar a sua filha Que Deus pintou a ousadia